Hoje eu trouxe um exemplo bem legal pra gente aprender sistemas de equações. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer de conta que eu não sei a minha idade e... Henrique, presta atenção aqui, o Henrique não sabe a idade dele também, gente. Então vamos fazer de conta que a soma da minha idade, então vou pôr G pra minha idade, mais a idade do Henrique, as duas idades resultam em 42 anos. 42 anos? Mas você tá velha, hein, professora? Não, Henrique, não pode chamar as pessoas de velha. Olha lá, calma, você não sabe a minha idade, né? Então calma lá. Então, Giz mais Henrique resulta em 42 anos. E sabe-se que a diferença entre as nossas idades, diferença quando eu faço menos aqui, ó, A idade da Giz menos a idade do Henrique resulta em 16 anos. Veja que aqui eu acabei de montar um sistema de equações. E eu posso resolver esse sistema pelo método da adição. Então eu vou somar aqui essas duas equações que eu consegui montar, ó. 1G mais 1G vai resultar em 2G. 1 Henrique menos 1 Henrique, zerou Henrique. Tchau Henrique! Agora, igual 42 mais 16. 42 com 16 vai ser 58. Agora, só fazer 58 dividido por 2. 58 dividido por 2 vai ser igual a 29. Então quer dizer que eu, Giz, tenho 29 anos. E viu Henrique falou que eu sou velha? Eu não sou velha não, hein?